Conta então um pouco a história, localiza, da data. Aqui se chama Índia, né? Índia é um ponto do Vidigal, um dos pontos mais altos do Vidigal, diferente ao campo. E eu quando tinha uns 10 anos de idade assim, eu tava brincando com meus amigos, o campo tava em construção, tava tomando café com a minha família de manhã, a gente sentia um terremoto, um tremor gigante, porra, tudo tremer, tudo tremer, tudo tremer. Pô, cadeira, mesa, tudo tremendo, a gente tomou um susto, achando que era um terremoto, quando a gente olhou pra frente, tinha um bando de lama com pedra, com árvore, casas descendo. Aí, pô, os vizinhos todos batendo na minha porta, pedindo pra gente ajudar, pegar pá, inchada, pra tirar as pessoas dos escombros que uma ribanceira tinha deslizado, tinha caído em cima de várias casas. Aí lá foi lá, eu, meu irmão, meus pais, atrás de pá, inchada pra ajudar, só que eram muitos, muitos escombros, não dava pra tirar as pessoas assim, não. Tinha que terremoto, aí teve que chamar a Defesa Civil, teve que chamar bombeiro, sei lá, caminhão, tratou e foram mais de 20 casas que caíram. Foi triste pra mim porque vários amigos meus morreram, né, amigos que eu já tinha conhecido desde pequenininho, de infância, e vi as crianças saindo daqui desse mato, sendo retiradas, algumas vivas, a gente vibrava, quem saía vivo, quem saía morto. Eu conheci uma menina que chamava Cristina, que ela tava grávida, tava com oito meses de gravidez, e ficava aquele desespero de achar ela no meio dos escombros, vamos achar Cristina, ela tá grávida, tá grávida, tá grávida. Só se conseguir achar ela depois de dois dias, ela já tava já em decomposição, tadinha. Foda, foi triste. O pai do filho dela desesperado. Nossa, mano. Foda. Teve um amigo meu que a gente achou, depois de um dia, ele vivo ainda, respirando. Muito louco. Depois, seco. O cara tava... E a sua família eram quantos, assim? Era quem e quantos, assim? Não, eram bastante, eram sete. Com meus pais e minha mãe, eram sete. Eu, meus cinco irmãos, eu, meus quatro irmãos, e minha mãe e meu pai moravam juntos aqui na Índia. Cinco irmãos do seu pai. Por que que esse lugar era chamado de Índia aqui no Portugal? Porque tinha muitas árvores, árvores chicas, aqueles... Muitos chicotes naturais, sabe? Essas paradas, a gente ficar assim pendurando. Porque parecia uma coisa, uma selva mesmo, era meio coisa de selva. Tinha uma vala passando, tinha uma bica do lado, tinha uma pata pra tudo quanto é lado, cachorro, gambá. Era uma coisa meio louca. Era meio uma selva indiana, mesmo. Por isso que o apelido era Índia. Hoje, o que foi feito depois desse momento do desabamento? O que você tem aí, que você acha que foi feito? O que você viu feito depois disso? Tem 15 anos. O campo foi terminado, finalizado. O campo foi finalizado. teve coisas que foram irreversíveis. A bica, por exemplo, a bica d'água que tinha ali, que era água cristalina, hoje em dia, não tem aquela qualidade que tinha antigamente. Hoje em dia, fizeram uma obra, passam uma vala na frente da bica. Assim, teve coisas que foram irreversíveis. Deteriorada mesmo. Mas até hoje, existe uma bica, as mulheres lavam roupa lá e tal. Mas diminuiu muito. e o que foi construído também, no lugar das casas onde tinham, construiu essa bela floresta que foi reflorestada durante três anos direto, consecutivos, pessoas plantando, árvores exóticas, de tudo quanto é tipo. E agora, hoje em dia, é uma mega de uma floresta, onde tinha mais de 60 casas. Hoje em dia... Um reflorestamento cuidadoso. Cuidadoso. Hoje em dia, ninguém pode mais construir casas nenhuma daqui pra lá. Área florestal mesmo. Aí, só levanta só um pouquinho o boné. É. Não, pode manter... É... Pode manter, mas levanta... Aí, ficou maneiro. Pensei que tudo era índia. É, é a índia até hoje, só que mora pouca gente agora, né? Antigamente, o crescimento aqui tava desempenhado. Se não acontece esse desastre ecológico, natural, eu acho que isso aqui ia ter agora uns... Cara, mais de 100 famílias. mais de 100 famílias. Com certeza, eu falo isso absolutamente com certeza. Claro, porque... Porque tava muito grande já, já tava imenso. Isso aqui já... Já tava encostando carrocinho o Vidigal, praticamente. Já tava quase encostando com a rocinha. Só não dá porque ali tem uma... uma ribanceira, uma... Como é que se diz? Um abismo. É um abismo. E não dá pra construir mais além do abismo. Porque senão tava colado o carrocinho. Então, aqui na infância é um bagulheiro. Eu vim pra cá em mil... Eu morava lá embaixo, na Pedra do Seu Vito. Aí meu pai comprou essa casa aqui pra cima em... mil novecentos... mil oitocentos e noventa. Que era em mil novecentos e noventa. Né? Na pedra de noventa. E... E a gente começou a morar aqui. Aqui, pô, tudo inacabado. O chão era de barro ainda. Eu lembro que aqui era a casa do Zezinho, que tinha que... Ele era dono de uma horta que tinha aqui num campo. Num campo não existia, era uma horta. Exatamente onde tinha esse prédio aqui era um chiqueiro de porco onde a gente vinha ajudar a matar os porcos pra ganhar uma graninha, né? Eu e os meus amigos. E era uma festa, era uma farra. Tinha frutas por tudo quanto era lugar aqui. O campo tinha várias minas d'água onde a gente podia tomar banho em vários lugares. Formavam umas piscinas naturais dentro do campo que tinha até peixinhos. Umas piscinas de água limpa mesmo. Era coisa bonita até. Piscina? É, umas águas naturais. Rolavam uns lagos assim cheio de peixe, peixe colorido. Coisa linda. Linda, linda, linda demais. É, surreal. Vai lá, hoje o nego não acredita. Juro por Deus. Chama aqui o amigo meu da infância. E aí, Pedrinho, chega aí. Ué, Pedrinho. Bom dia. Bom dia, bom dia. O Pedrinho morava aqui na Índia comigo quando a gente era pequeno. É, até perdeu o irmão, né, Pedrinho? Nessa loucura. Minha tia também, né? Então, a tia dele, a Cristina, né? Desabamento, é. Então, aqui é a maneira que eu te falei. Que a gente tá falando, pesquisando um pouco sobre o desabamento. E sobre esse desabamento aí. Muito sofrido, né? Muito sofrido, né? Muito sofrido aí. Chegando até morar, não sei se a casa do Edson também foi já de barro, igual a minha já foi. É. Aí, por um tempo, a gente, graças a Deus, foi levantando, conseguindo melhorar aí de vida. Conseguimos também sair daqui, que aí acabou por causa do desabamento. Houve o desabamento aí, aí interditaram tudo aqui, aí tiraram a maioria das pessoas aí. Então deixaram só essa área aqui mesmo. E você tinha quantos anos e na sua família eram quantos? Eu tinha, quando desabou aqui, eu tinha nove anos. E quantos vocês eram? Bom, na minha família, sempre foi quatro pessoas, mas aí tinha a minha tia, que morava ali em cima, ali na casa que era da minha mãe. A gente tinha outra casa aqui. A gente perdeu ela, perdeu o meu irmão ali, na casa da avó dele. Meu irmão, pai de pai. Não, e o bebê, que tava na barriga dela também. E o bebê também, que ela faleceu grávida. É, foi. Ficou ali, acho que ficou uns três dias ainda, porque eu tô errada. Foi difícil de achar ela, duraram muito tempo. Aconteceu isso aí. E é isso. Pedrinho tá aí desde comigo, desde a infância, a gente é amigo desde pequeno. Desde 84. E passamos pela mesma dificuldade. Você tá quantos anos agora, Pedrinho? Eu tô com 27 anos. Mesma idade que eu. Tô com uma filha de três anos já, graças a Deus, tá com saúde. E a sua casa foi atingida? Foi, ele em cima ali. Mas aí eu tenho outra aqui também, embaixo aqui. Então você veio morar logo, tipo, 100 metros depois? Um pouco. É. Depois de três meses, que a minha tia tinha alugado a casa da minha mãe lá, que a gente desceu aqui pra baixo, que veio acontecer aquele exabamento. Foi, foi isso mesmo. Eu morava ali também ainda. Morava, morava ali. Eu saí daqui porque a casa foi indenizada, interditada. Quebrava minha casa toda, minha antiga casa. E como é que foi esse momento de... de... assim, depois você voltou pra ver a sua casa, aí depois... Depois que aconteceu isso aí, a gente nem preferiu mais ficar por aqui. É, não deu. A gente ficou com medo, né? A gente foi morar em Itaboraí, lá em Venda das Pedras, em Niterói. Olha isso. Exato. Aí fomos pra lá, e comprou uma casa lá. Aí logo depois, minha mãe não gostou muito de ir lá, que a gente lá, perdemos o meu pai também, que era o passarinho. Aí fomos morar lá em Itaboraí, já pra não voltar pra cá. Voltamos pra cá só agora em 2001. E já tá tudo mais tranquilo. E depois do desabamento também rolou um pânico, né? A galera não queria mais morar pra cá, com medo de cair outro desabamento, acontecer outro desastre, né? E há pouco tempo também veio acontecer um outro desabamento aqui, mas foi pouca coisa, graças a Deus. Não afetou nada. Foi aqui mesmo, aqui também, embaixo aqui, que tem um buraco ali. Até a prefeitura tá pra poder fazer obra aí. Tá começando lá de cima, pra vir pra cá. É mesmo? É. Foi aqui também, do lado aqui no Maurício aqui. Olha lá que é de jaca ali? Aham. Ali também é fúrbido. É. Verda da minha sogra aqui. A gente editou também, todo mundo aqui também de novo. Então pra poder tirar todo mundo aqui, mas tendo que ninguém quer ir embora. Quem quer ir embora daqui? E a indenização demorou muito tempo? Não, até que foi rápida. Até que foi rápida. Não, mas quanto tempo, mais ou menos? Ah, questão de um mês, dois meses, já estavam pagando o valor da casa, já derrubando as casas que tinha. E durante três semanas, um mês, você ficava onde? Ficava fazendo o quê? A casa de família, a casa de família. E quem não tinha família, geralmente ficava na associação de moradores lá embaixo. Associação de moradores fizeram um abrigo, entendeu? Abriu pra todo mundo. Hoje em dia rola aula de jiu-jitsu lá, fazer esporte lá. Mas a associação abriu pros moradores daqui da tragédia se abrigarem lá. Confesso que mexe um pouquinho mesmo, descer essa escada assim, pra relembrar, fazer essa... essa... essa volta ao tempo, né? é complicado. Toda essa parte aqui, ó, tinha um casas, tipo, tudo quanto é lado aqui. Só você olhar direto. Peraí, peraí. Essa parte aqui? Essa parte toda aqui, ó. Toda essa área aqui, até lá em cima, tinham casas e casas e casas. Várias e várias casas. Nossa, isso aqui tá muito doido, muito diferente. Nem à toa que se chamava Índia, né? Percebe-se como é que era o lugar, né? Impressionante, né? Essa bica d'água aqui, cara, era a coisa que tinha de mais lindo nesse vidigal, era essa bica d'água, assim. Foi destruída completamente. Essa obra aqui, ó, que fizeram nessa vala, isso foi depois do desabamento. Esse plano aqui era bem mais baixo. Todo esse aterramento que tem agora foi devido ao desabamento, entendeu? Isso aqui era tudo mais embaixo. Isso aqui era uma abertura gigante e o chão era ali, ó. O chão era ali onde tá ali. Onde tá o fundo dessa vala era o chão que era normal. Hoje em dia tá tudo aterrado, né? Aqui tinham três poços d'água. Agora só restauraram um. Só restaurou um poço d'água. Esse aqui tá inutilizado porque tá sujo. Esse outro aqui, ó, tem mais de 15 metros de profundidade. Eu lembro que... Não, tem mais de 15 metros não. Tô viajando, né? Porque eu era pequeno mesmo. É... Cara, até hoje tem aqui as marcas das bombas d'água. Meu pai tinha uma dessas bombas aqui, ó. Uma dessas bombas d'água era da minha casa. Que ia pra lá, meu pai ligava a bomba lá em casa e a água que a gente tinha era daqui. Aqui era o lugar onde eu sempre tomei banho. Minha mãe... Aqui ficava reunido milhares de mulheres, várias mulheres lavando roupa. Era uma loucura porque as pessoas tudo moravam mais pra cima. Aí vinha, tipo, sábado, dia de sábado, que as mulheres tinham tempo de lavar as suas roupas. Que na época não existia essa coisa de máquina de lavar, né? Isso aí é moderno. Cara, e ficava uma festa isso aqui. As mulheres vinham de biquíni tomar banho daqui. A gente, como criança, ficava só olhando aquela coisa linda. E as pessoas lavando roupa, outros tomando banho, outros carregando água, outros lavando roupa, outros ajeitando a bomba porque tava queimando. E virava uma festa, assim. E era 24 horas. Você chegava aqui 10 horas da noite, tinha umas 10 pessoas ainda tomando banho, brincando de guerra d'água. Era um divertimento. Caramba. Cara, aqui tinha mais de 100 casas. Tenho certeza disso. Tinha mais de 100 famílias morando aqui. Na época. Foi desabafado. Isso aqui era muito povoado. É impressionante você olhar isso aqui hoje e tentar visualizar há 15 anos atrás. Era outra coisa. Visualmente não dá pra ter essa noção, essa imaginação. Aqui, isso aqui era uma casa. Boa. Uma casa. Tem razão. Eu fui destruída. Tem razão, cara. Essa casa aqui era a casa do meu tio. Tá vendo? Aqui tem um muro aqui, ó. Meu tio morava aqui e eu morava atrás do meu tio. Na verdade, não tinha essas quantas de árvores. As árvores que tinha eram mais ao redor, assim. Aqui era uma área escampada. Era um buraco com várias casas, assim, ó. Esse paredão todo era casa. Você via a casa até lá no pico do morro. Eu lembro que quando desabou, eu tava ali. Minha casa era ali, de frente pra cá. A gente sentia um tremor no chão e não sabia pra onde olhar, porque só sentia o tremor e não sabia que barulho era aquele. Só sei que depois de um minutinho... A bica, essa bica aqui ficou toda sob emersa de lama. Toda sob emersa de lama. Era uma lama por tudo quanto é lugar. Árvores, pedaços de árvores gigantes mesmo, assim. Pô, que tampava tudo, cara. E pra gente tentar tirar essa lama, pô, a gente demorou mais de um mês pra tirar essas lamas. Mais de um mês. Era muita coisa. E, cara, foi assustador. Porque quando eu olhava dali da minha casa pra cima, vinha sempre árvores e casas. Quando eu olhava pra cima e vinha aquele buraco, aquela cratera, era uma coisa mais horrível. Parecia que era um vulcão. Tinha um vulcão ali dentro, dormindo, que resolveu acordar do nada, assim. Assustador. Parada, assustador. Na época, a gente tava pensando muito em comprar uma casa em Rio das Pedras, quando a gente foi indenizado. A gente pegou essa graninha e falou, onde é que a gente pode comprar uma casa melhor? Na época, a gente foi indenizado, acho que, 29 mil, não sei. Há 15 anos atrás. Onde a gente vai comprar casa? Aí ficou aquela coisa entre Rio das Pedras, Anchieta. Os bairros mais que tem mais acessíveis, assim, né? A gente pesquisou, 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 pesquisou. Não encontramos lugares melhores. Voltamos pro Vidigal, compramos outra casa aqui no Viscão. Não conseguimos fugir daqui. E eu gosto muito de Vidigal, cara. Não quero sair daqui por nada, assim. Acho que, por mais que eu saia daqui, tenha a oportunidade de conseguir outra casa fora. Aqui vai ser sempre mesmo. Eu sempre tenho uma base aqui. Acho que aqui tem uma raiz, tem uma energia que vibra do lado positivo, que eu gosto, assim. Me faz bem. As coisas vêm pra acontecer, pra gente passar por elas e ensinar a gente também, né? E saber respeitar a natureza também, não jogar lixo no chão. Porque tudo isso, a gente imagina que esse desastre ecológico foi porque as pessoas não estavam respeitando o meio ambiente. Estavam jogando lixo no chão, armazenamento de lixo, plástico, excesso de sujeira, detritos e tal. E isso tudo vai acabando com o solo, desmatamento, matando muitas árvores pra construir casa. E as árvores que seguram o solo, né? Ainda mais numa pirambeira dessa, quem mora no morro, não pode fazer um desmatamento tão grande. E o solo ficou sem proteção, sem... sem alicerce, sem base, né? Acho que foi isso. E era uma época de chuva muito grande. Foi assim, época de... Acho que foi em dezembro, dezembro, janeiro, se não me engano. Caiu muita chuva, choveu durante dois, três meses. Vários outros lugares do Rio de Janeiro tinha... Tava havendo desabamento também na época. Não era só aqui. Tinha outros bairros também que já tinha havido desab... Tinha acontecido outros desabamentos. E... E aqui foi mais um. Mais um dos... As catástrofes.